. 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 Abre o Snap, cara. É, mas tava mal encaixado, eu acho. E para ele era uma baita. Cara do céu, mano. Fiquei de cara, mano. Cara, fiquei impressionado. Sabe com o que, velho? Que é grande, mano. Não é peixe pequeno, tá? Putz, eu acho que eu não tinha fechado o Snap direito. Abri o Snap. vai esse peixe não volta mais isso que é o problema e olha que eu bati três vezes aí cara olha aí ó e foi bonita velho e aí garoto olha aí sim sim olha aí que linda cara e engoliu engoliu mesmo olha que massa cara que dó mano perdi uma tragédia e mostra lá e a filipe cara a foto vai batendo longe vai estourar porra era grande mano vê se eu não recupera o meu e ela tá na boca né cara putz fala moçada sejam todos muito bem-vindos ao resgato soldado moçada hoje aqui em floripa barra palhoça barra paulo lopes barra santa catarina barra arrozal estamos na presença aqui do bruno da bravo fish pra quem não conhece siga lá no instagram e do cabo baits o soldado ryan aí traz o cabo a gente veio cedo aqui para o ponto de pesca batemos tudo quanto é valeta que vocês imaginam e logo de manhã eu perdi um peixinho no fim ainda saiu foi bom para a gente dar uma uma poroseada caminhar um pouco no meio do mato aí que é sempre bom e fiquem ligados aí que tem um peixinho para vocês no vídeo então acompanha fizemos um churrasquinho agradecer os meninos aí pelo almoço comemos bem e agora vamos para casa descansar que o dia foi puxado caminhão para caramba beleza vou voltar aqui uma hora dessa com um pouquinho mais de água aí aqui numa novembro dezembro é uma época melhor para ver se sai um peixinho melhor para vocês tá bom valeu gurizada obrigado valeu valeu obrigado obrigado olha que lugar bonito para caramba aí ó ó ó de lambari eu vou usar aqui ó um anzol com lastro então o que acontece eu não consigo passar direto né então o que eu faço eu primeiro faço um furo na isca para passar o anzol eu venho aqui ó faço um furinho beleza eu volto agora eu passo o olho do anzol aqui dentro ó e aí sim eu vou escar ela e aí beleza e aí eu boto no snap aqui agora direito que eu perdi uma traíra e um frog fazendo isto errado e agora sim estamos prontos e lá a purê já tá mais caro que o coca quase que presta não a purê já tá mais caro que 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 a purê já tá E aí garoto a galo velho e a gurizada agora sim e a meu caramba o que correria para pegar essa traíra meu filho olha aí ó bonita seus 40 e alguns olha aí a nossa lamareca o anzolzinho offset sem peso nenhum coisa mais linda em bela traíra bateu bonito no raso olha como ela tá bonita traíra cara coloração olha só é linda tirar uma foto dela aqui e vou mandar a bicha para vida Oi pessoal tô sozinho aqui mas eu quero registrar ela com vocês aí ó se machucou um pouco por causa do boga se bateu infelizmente mas tá aí ó bela traíra já soltou a isca bom depois eu mostro o material para vocês eu vou soltar ela já aqui ó vamos lá vamos soltar aqui vai embora vai bela traíra ó agora deve ser umas quatro horas da tarde a gente começou a pensar cedo umas 7 e 8 horas e só só agora eu tive uma ação bem cedo e uma agora mas saiu mostrar o material para vocês ó peguei e na salamareca isso aqui é preta com vermelho com glitter vermelho anzol que eu 5 barra 0 aí ó e o conjuntinho shotokan e midori 17 libras 63 vamos lá mostrar demais moçada aproveitar aqui para agradecer é hoje eu posso dizer que é um amigo meu o Johnny Hoffman muito obrigado por ter me enviado esta muito boa mochila mochila não né seria uma pochete então aí mais uma opção para vocês inclusive muito boa gostei bastante como vocês estão vendo aí é bastante ergonômica fácil de usar e fica uma posição na cintura boa que você não sente peso nos ombros né pelo fato dela ficar numa região baixo da cintura e ela é bastante alta vocês perceberem ela tem uma altura boa e fica muito confortável na região do abdômen então só tem a elogiar vários bolsos bolsos grandes uma pochete bem grande cabe bastante coisa veio aí para ficar então bolsos laterais inclusive a gopro tá dentro com baterias ficou muito bom então só tem agradecer aí o Johnny por esse presente ele falou ó vou te dar de presente se você quiser usar você usa se quiser indicar para o pessoal você indica e vocês sabem que aqui tudo que for bom independente de eu ser patrocinado ou não eu sempre vou falar para vocês realmente é um produto bom mais uma opção para vocês quem prefere mochila prefere mochila quem prefere aquela de ombro usa de ombro quem prefere essa de cintura é uma excelente opção para vocês beleza vamos lá vamos atrás demais agora que mala né poder dizer para o Johnny meu amigo que loucura né mas ele me ajuda muito os bastidores aí é coisa nossa claro mas ele me ajuda muito sempre conversa comigo sempre dá umas dicas e não custa nada retribui um pouco da ajuda que ele me dá também mostrando o produto dele aqui no meu canal beleza vamos lá atrás demais deixa eu ver se aparece aí ó olha aí com a crazy move da camalesma e a shutter bait fazer aqui pertinho né se o jack acho que é mais fácil que dela não vibra aí ó entenderam? olha aí isso atrai demais as traíras aonde tem né no caso é só recolher galera você vem recolhendo você vai sentir a vibração na vara se não tiver vibrando não tá trabalhando ó almoçado eu não preciso fazer marketing não porque não ganho nada para isso mas tá aí ó pensa numa sapatilha boa essa aqui eu não sei nem de que marca que é olha aqui ó aqui tem a marca cardume tá isso aqui quem me deu foi o Nene deu não deu como né para eu falar ele deu porque a gente foi pescar lá no Rio Grande do Sul uma vez eu fui sem ele pegou da loja e me deu e eu tenho ela desde lá tanto para caiaque como para pescar de a pé aí andando hoje a gente andou sei lá uns 400 km cara é muito confortável muito boa mesmo cara recomendo aí ó cardume patrocina nós